Você vai ver no livro de Gênesis essa expressão O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó Por quê? Porque Abraão construía altares E os seus filhos passavam por aqueles lugares E diziam, meu pai Abraão orou a Deus aqui E conheceu o poder de Deus nesse lugar E aí Isaac construiu seus altares e Jacó passou por lá E Jacó também construiu seus altares e ensinou seus filhos E cada vez que os filhos passavam por ali Eles lembravam de algo tremendo que o seu pai tinha vivido e tinha ensinado para eles Eu me lembro de um tesoureiro em São Paulo Quando fui pastor numa igreja em São Paulo E ele contou num dia dos pais a sua experiência Papai dele já tinha falecido E ele disse o seguinte Papai era tesoureiro da igreja quando eu era garoto E ele me convidava, porque naquele tempo a gente não pegava cheque, nada disso O papai é que levava o salário do pastor Então na segunda-feira, logo cedo, ele me pegava E me levava no dia do pagamento do pastor Eu ia com ele e levava um envelope com o salário do pastor e entregava E eu era o companheiro dele a vida toda E eu aprendi como ele zelava das coisas de Deus Da arrecadação, contava o dinheiro, fazia os pagamentos todos E muitas vezes ele pedia para eu ajudar Papai já faleceu E hoje eu sou o tesoureiro dessa igreja Você está conseguindo entender? Os marcos memoriais da vida daquele homem, o papai dele Se foram tão fortes e tão fortes Que ele tinha prazer de seguir os passos do papai Em adorar a Deus e servir a Deus Na vida da gente A gente vai aprendendo coisas com Deus E aquilo que a gente aprende com Deus Não pode ficar só para a gente A gente tem que repassar para os nossos queridos E às vezes na nossa história A gente tem que construir marcos memoriais Da nossa família com Deus Da nossa jornada com Deus Às vezes pode ser que para você Esse marco memorial não seja tão significativo Como quem sabe aquele pai Que levava o filho Para entregar o salário do pastor da igreja Mas na vida daquele filho Aquilo tinha um significado especial Quando você vem hoje à igreja E traz o seu filho pela mão Talvez pode parecer uma coisa tão simples Talvez ele até durma na cadeira Eu dormi muito tempo na cadeira Olha, não tinha lugar melhor Naquele tempo não tinha culto infantil Então a gente dormia no banco Você também dormia no banco, né? É, eu estou vendo, né? Olha, não tinha lugar melhor para dormir Do que no banco da igreja Você também dormia no banco da igreja? É Olha só A gente encostava assim O pastor começava a pregar E a gente dormia Acho que não chegava nem cinco minutos do sermão A gente já estava dormindo E o legal é que a gente ia para casa no colo E a gente ia curtindo o colo do pai Até chegar em casa Mas eu estou aqui até hoje Porque o meu pai e a minha mãe Nunca deixaram me levar para a casa de Deus E nenhum deles estava preocupado Que eu tinha que acordar cedo Para ir na escola no dia seguinte Porque o domingo era o dia do Senhor Um dia de celebrar o Senhor E quando eu ia na casa da minha avó Que era uma feirante E ela não fazia feira no domingo Porque era o dia do Senhor Eu e meu avô que não era crente Ficava doido de raiva Que dizia assim A melhor feira da semana Você não vai Eu disse Se quiser ir vai Mas eu não vou Porque é o dia do Senhor E eu ia na casa da minha avó Celebrar E quando eu dormia lá Ela frequentava uma congregaçãozinha Perto de casa Ela dizia Filho eu preciso da sua ajuda Porque lá não tem cadeira E a gente pegava todas as cadeiras Da casa da vovó Levava para a congregação Assistia o culto Depois trazia de volta E a vovó feliz da vida Que ela só tinha o quarto ano primário Mas era professora da escola dominical Eu nunca mais vou me esquecer disso Que as vezes ela chegava Na feira de sábado Cansada Que tinha saído para trabalhar Duas horas da manhã No caminhão do vovô E chegava duas horas da tarde Ela ia pegar sua bíblia Seu caderninho Preparar a lição da escola dominical Para ensinar no domingo E eu estava lá para dormir No sábado para o domingo Na casa da vovó Eu não vou esquecer Dessas coisas Para mim são memoriais Que foram deixados Para a minha geração Assim como eu quero deixar Memoriais Para a geração Dos meus filhos E daqui a pouco Dos meus netos Né? Que estão chegando Se Deus quiser Não chegou ainda Mas eu estou torcendo Para chegar Né? Que a minha filha Ela está aqui Agora já subiu Eu vou apanhar em casa Né? Minha filha já vai pegar No meu pé Mas gente É isso mesmo Esses são os marcos Você tem marcos memoriais? Vocês tem marcos memoriais Da sua vida? Construam Marcos memoriais Na vivência da família Onde Deus seja adorado Coisas simples Queridos Coisas pequenas Não coisas Que você está pensando Complicadas Não Pequenas coisas Que marquem a vida Que seja a celebração Nossa E sabe? O tempo vai passar A vida vai mudar Mas como eu Vocês vão lembrar E os seus filhos vão lembrar De valores Que foram marcados Na nossa existência Porque alguém construiu Um altar No meio da sua jornada Nessa noite Eu queria orar com você Queria desafiar você A esse tempo de oração Junto conosco E o grande desafio Era que Você aprenda A construir altares Hoje os altares Não são mais de pedra Como naquele tempo E nem necessariamente São um nicho Que você vai colocar Na parede Ou no fundo do corredor O maior altar É o teu coração E a tua vida A maior oferta É você A maior benção É quando a gente pode Ter comunhão com o Espírito Ricardo falou isso Para a gente Já contamos aqui Algumas vezes Do que aconteceu No departamento infantil Aqui dessa igreja No momento do ofertório Vem uma menininha E ela ficou do lado Do gasofilácio O lugar de pôr as ofertas E aí Passou o momento do ofertório Ela não ia embora Naquela época Era o pastor Ricardo O pastor das crianças Ele ficou preocupado Chegou pertinho dela E falou Filha tem algum problema Ela falou Não O que é que você está fazendo aí Eu vim me entregar Para Deus Eu sou a oferta Olha Eu tenho certeza Que não existiu Maior oferta Naquele dia Do que a oferta Daquela menininha Porque ela entendeu O sentido De construir um altar Eu Eu Me comprometo com o Senhor Eu amo o Senhor Eu fui visitado Pelo Senhor Eu creio No Senhor Eu creio No Senhor A minha vida É tua Eu sou a oferta Se você está Se você está no meio Da jornada Da vida E Deus tem falado Ao teu coração Constrói Os altares Na tua peregrinação Primeiro colocando A tua vida No altar Do Senhor Depois Confirmando As promessas De Deus Quando Deus fala Ao nosso coração Queridos É tremendo Quando eu vou lá Para o meu tempo De oração E o Espírito de Deus Me fala Algumas coisas Alguns vão dizer Pastor O Senhor está louco Não vai dar certo Mas se Deus falou Eu não estou nem aí Eu vou lá E tomo posse Senhor Eu não sei Quanto tempo Vai demorar Mas eu creio Na tua promessa Se Deus Deu uma promessa Para você Filho Talvez uma promessa Da tua alma Do teu coração Quem sabe Uma promessa Para alguém Da tua família E você está esperando E talvez Aí dentro do teu coração Você está em dúvida Olha Pode construir Altar e dizer Senhor Se o Senhor Prometeu Eu creio Que o Senhor Vai derramar Tua graça Sobre a minha vida E a gente continua A jornada de fé Para o sul Para o norte Porque não importa Onde a gente vai A gente vai levando Os altares de Deus Na nossa vida E ali a gente vai Deixando as marcas Se você é pai De família Mãe Se você está começando Uma casa Uma família Constrói o altar De Deus Na tua casa Celebra Jesus Faça pequenas coisas Pequenas coisas Em que você celebra O Deus Da tua vida Hoje eu quero orar Por você Quero orar Pela tua vida Quero orar Pela graça de Deus No teu coração Se você Ainda não ouviu A voz do Espírito Na tua alma Como Abraão E você está correndo De um lado para o outro Ele hoje quer visitar você E eu queria convidar você E eu queria convidar você A dar alguns passos de fé E pedir Jesus Eu quero construir o primeiro altar Dentro da minha alma E receber Jesus Como o Senhor da minha vida O dono da minha casa O dono da minha história O dono do meu presente O dono do meu futuro O dono também no meu passado Porque eu vou entregar Para o Senhor Transformar a minha vida E eu queria orar com você Queria orar com a sua família Queria orar Com esse povo tremendo Que Deus está tocando o coração Se hoje o Espírito Santo de Deus Está dizendo Olha, quem precisa construir um altar É você Está na hora Quantos anos você tem? Então agora Com as tuas palavras Você fala isso para Jesus Do teu jeito Jesus Eu estou te chamando Estou te convocando Estou te pedindo Entra aqui Constrói o teu altar Dentro do meu coração Eu quero te pedir Jesus Toma o controle Da minha vida Tu és o dono Da minha vida Me ensina a viver Segundo o teu projeto Eu quero aprender A colocar toda a minha vida Sobre o teu altar Todos os dias Me ensina Jesus Agora eu quero orar Para você Está bom? Senhor Jesus Aqui estão os teus filhinhos Amados Eles não vieram aqui Por outra razão A não ser Porque o mover Do teu Espírito Tocou o coração deles E essa é obra do Senhor Não é obra do homem Não é obra de uma igreja É do teu Espírito Santo E eu quero te pedir Senhor Coloca agora O selo A marca de propriedade Sobre esse coração E que esses teus filhinhos Sejam Benditos do Senhor E Senhor Que eles aprendam A andar contigo Dia a dia E que o Senhor Possa através do teu Espírito Ser o professor particular Dar sabedoria Ensinar a fazer discernimento Entre coisa boa e ruim Tomar decisões na vida Porque eles querem ser O altar do Senhor A oferenda do Senhor Para a glória do Senhor Ó Pai Que essa jornada De peregrinação De fé Não termine aqui Ela só começa aqui Que o Senhor segure na mão Desses teus filhinhos E caminhe com eles Dia após dia É a nossa oração Em nome de Jesus Amém E amém 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 Amém.